Fala, Suricatos! Tudo bem com vocês? Está começando o meu, o nosso Suricast! E hoje está comigo aqui uma pessoa que eu tenho muito apreço, que já trabalhou lá na Suricato. O nome dele é Laércio, mas mais conhecido como... Oi, Neto! Oi, Neto! E aí, Neto? Como é que você está? Muito bom te receber aqui, cara. Fico feliz por ver tudo isso acontecendo. Ah, cara, você é um cara aí que eu sempre troquei as ideias, sabe dos meus sonhos, sabe das minhas ambições, né? Que são boas. Então, para mim também é muito feliz, né? Estar nessa onda aí, seguindo essa onda aí do crescimento. E é só o início, né? Se Deus quiser. O que Deus tem planejado para a gente? E aí, Neto? Queria saber hoje como está a sua carreira, onde você está com um cargo público, o que você tem feito? Conta para a gente. Então, cara, minha vida, depois que eu falei que eu ia casar, virou uma loucura, né? É, casamento é bom. É, muda muito, assim, o rolê todo, né? O geral da vida da gente. Mas hoje eu sou servidor público, né? Meu trabalho, eu sou servidor público. E, paralelo a isso, eu tenho um estúdio de música, né? Trabalho ali com audiovisual, faço vídeo, faço áudio. Trabalho com músicas mesmo, criando músicas, criando arranjos. Tem um estúdio lá. E, assim, comecei a trabalhar com um criativo muito novo, né? Vida inteira, mexendo com tudo que é tipo de coisa de criativo. Acho que todo mundo começa de uma forma, eu acho, divertida, né? Alguns começam fazendo montagem tosca, né? Sim. De Orkut. É. Mas eu comecei com jogos. Na época, eu jogava uns games assim, aí tinha como mexer a skin do personagem. Aí, pô, vou ter que fazer a minha personalizada, né? Aí, eu ia lá no Photoshop, arrumava um jeito de descobrir como que fazia lá e futicava até conseguir. Daí, depois disso, eu nunca mais parei com o criativo, assim. Sempre estive envolvido com o mercado do mundo criativo, né? Tanto arte quanto social mídia. Trabalhei com vocês na agenda. Trabalhei com foto, foto de casamento, vídeo de casamento. Então, sempre envolvido aí com o audiovisual. Que bacana. E o legal, cara, é que todo mundo que começa essa carreira criativa ali, ele, antes de chegar ali onde ele se... Antes de se estabelecer, ele sempre... Ele passeia por vários tipos de funções ou carreiras. Eu acho massa isso. Eu acho que é o momento da descoberta, né? Isso, é o momento da descoberta. Essa palavra. Porque, assim, tem muita gente hoje que... Pessoal de hoje em dia, eu vejo que, assim, já tem muita cabeça formada com o que a gente quer, né? Por exemplo, ah, pô, eu quero viver de tráfego, mano. E você acha que hoje a internet, ela ajudou bastante essa galera? Com certeza. Com certeza. Porque aquele lance da polarização do conteúdo, né? Você recebe o conteúdo que você quer ver. O algoritmo entende o que você quer ver e ele começa a te mandar coisas que você está interagindo mais, que certamente você está mostrando mais interesse. Então, por exemplo, eu sempre envolvido com o criativo, pô, o algoritmo tem mais chance de me mostrar coisas de Photoshop, de Illustrator, o que seja. Sim, sim. Enquanto uma pessoa que está no tráfego, o algoritmo já vai jogar para ele coisas do mercado do tráfego, né? Sim. De anúncio, essas coisas. Então, eu acho que essa polarização que aconteceu da entrada dos algoritmos pesados assim mesmo nas redes sociais, eu acho que fez com que as pessoas já soubessem com mais clareza o que elas querem, mas eu não descarto o old school, né? A galera que vai na raça ali, faz um pouquinho de tudo até descobrir o que gosta mais. Você falando aí de old school, recentemente eu dei uma palestra que o pessoal lá da... O Paulo Bonfá, juntamente com a Patrícia da Ed School, eles organizaram aqui em Caratinga e eu falei justamente sobre isso, né? Eu fiz uma pergunta, quantos manipuladores ou design gráficos tinham lá na plateia e vários levantaram as mãos, né? E eu virei para eles e falei, valorizem a era digital. Porque na minha época, cara, quando eu tinha que fazer alguma montagem, alguma arte, pasmem, pasmem, eu comprava CD na banca de clipart, 9 mil clipartes. Colocava aquilo na minha máquina e ia pegando ali... Tudo em PNG? Tudo em PNG ou JPEG para montar as artes, né? Então, assim, a galera hoje está na era de ouro. Se essa galera, elas souberem, né? Escolher o caminho que ela quer seguir, então ela já começa ali, já desembola e aprende muita coisa e ter foco. Então, assim, eu era muito generalista. Eu comecei fazendo montagens, né? No meu início, no Corel, Corel Photopaint, né? Corel Photopaint também é de Deus, mas se possível, livre de mim esse cálice. E eu fazia montagens. Eu tinha um flogão. A galera, o descuí vai lembrar. O flogão eu já não peguei. O flogão eu peguei, o flogão. Nossa, cara, eu tinha um flogão, era... Flogão Magno VIP. De quê? VIP? Que é isso, cara? E, cara, aí, rapaz, eu fazia umas montagens aqui, aqui na região bombava. Eu sabia fazer uns efeitos, assim, e era muito legal, cara. E eu lembro que depois disso, eu comecei a trabalhar... Eu migrei pra informática, fui técnico em informática. Eu aprendi isso no escritório de engenharia do Elan Tebas. Um abraço pro pastor Elan. No escritório dele foi o primeiro contato que eu tive com o Corel ali nas horas vagas ali. Eu mexi com AutoCAD, aprendia. Nas horas vagas eu ficava mexendo com o Corel. Eu achava interessante. Depois eu fui pra informática. Depois eu trabalhei aqui no centro de recuperação, que é a PAC. E depois eu fui pra gráfica. Aí que eu comecei a me desenvolver. Eu sabia pouca coisa. Na época, a dona da gráfica pagou um curso de Illustrator. E eu vi, não aparece com o Corel. E fui começando ali a desenvolver no Illustrator. E a gente fez um curso. E eu fazia muito panfleto, 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 panfleto. Todos os dias. Todos os dias. Mais de... Eu lembro que a gráfica tem dia DPC, né? E só na DPC ali era mais de 20 panfletos por mês, cara. Então assim, foi a escola, né? A gente aprende a valorizar mais. Eu acho que isso gera muita casca em quem tá trabalhando assim. E esse lance de ir pra um... Principalmente o rolê da gráfica. Sim. Porque gráfica, cara, é justamente aquele lance. Eu preciso de muito conteúdo pronto. Muita coisa pronta. Talvez não com a melhor qualidade possível. Sim. Mas eu preciso que esteja pronto. Então aquele lance de você ter que entregar te faz aprimorar muito, eu acredito. E eu me sinto um tio, né? Vez ou outra eu comento com os meninos lá da Suricata, né? Eu falo com o Heitor. Falo com ele o seguinte. Cara, eu queria ver se você trabalhasse uma gráfica. Eu queria que você trabalhasse um mês em uma gráfica. Não fica nem dois dias. Pra você ver como que é. Por que que acontece? Às vezes o seu patrão ali fechava um serviço com um cliente. Ah, faz um cartão de visita aqui que eu vou fazer uma marca pra você. Dentista. Parecia demais dentista. Se você parar... Eu não sei de onde você está nos ouvindo. Mas se você parar e observar as placas de dentista da sua cidade. Aqui em Caratim, pelo menos, é assim. Todos os dentes são o mesmo. Sabe por quê? Porque a culpa é dos profissionais que trabalharam em gráfica. Nas gráficas. Por quê? Geralmente o dono ali do negócio. Vou fazer um cartão de visita e vou te dar uma marca de graça. Aí já começa a desvalorização da profissão. O que é que o cara tem que fazer rápido? Tem que entregar? Tem que mandar rodar o cartão? Vai no Google. Logo pra dentista. Qual o primeiro dente que aparece? Aquele dente, que é um... Eu nem sei qual é o nome desse dente, que tem uma ondinha. Aqui em Caratim tem mais de 10 dentistas com o mesmo número. Aí vai lá, apaga o nome do cara que está lá e coloca... E era muito difícil pra gente. Porque quando você fazia um panfleto ou fazia algum trabalho na gráfica, geralmente o cliente, por ser do interior, o cliente sentava ali do seu lado. Você tinha que fazer arte do lado dele. Ah, agora... Ah, muda aqui. Está faltando o brilho. Está faltando o cor. Ah, não sei. Eu quero algo simples, mas extravagante. É difícil. É desse jeito. E já nas grandes cidades, né? Você manda o seu arquivo pronto e lá tem o arte finalista. Que você vai finalizar o arquivo e mandar pra impressão. Colocar nos padrões, né? Colocar nos padrões. No maquinário e tal. Tem que fazer esse rolê. E hoje eu vejo também como que isso contribuiu pra minha carreira hoje. Por exemplo, na Suricato. Quando os meninos desenvolvem, né? A gente está fazendo uma marca e a gente pega ali... A finalização do arquivo pra colocar nos padrões da gráfica. Se não fosse essa experiência que eu tive com gráfica, eu não saberia finalizar um arquivo. Então, hoje eu já entendo de finalização. Como que vai ser. Conferir a separação de cores, né? No próprio programa ali do... Não sei se você sabe. No programa do Adobe. Tem como você separar, ver cor por cor. Então, aí eu... Geralmente eu gosto de dar aula pra eles. Explicar como que funciona a separação de cor. Do sempre ser um cara. Então, assim... É muito bacana, né? Então, assim... Pra mim foi muito... Isso que eu vivi lá atrás. É muito... Foi muito importante pra formar o profissional que eu sou hoje, né? Então, depois eu passei na DPC. Depois da DPC eu fui pra uma empresa, uma financeira. Depois eu trabalhei numa agência. Até que um dia eu decidi empreender. E aqui estou. E como que surgiu essa ideia do suricato? Conta pra nós. Cara, a ideia do suricato. Eu tinha uma cachorra, né? Hoje ela é do Gael. E... E toda vez que eu ia dar ração pra ela, cara... Ela ficava igual um suricato, assim, ó. Em pezinha. Eu falei assim... Nossa, a cachorra tá igual um suricato. E o que que eu fiz? Comecei a pesquisar sobre suricato. E eu me encantei com aquilo. Falei assim... Nó! Se um dia eu tiver uma agência... Se um dia não. Um dia eu vou ter uma agência. Eu sempre falava. Vou colocar o nome de suricato. É tudo que eu quero pra uma agência. Porque o suricato, se vocês não sabem... Eles... Eles vivem... É... Eu esqueci o nome da palavra agora. Esqueci o nome da palavra. Mas eles vivem em comunidade. Então... Vivem em bando. Valeu, Kelly. É... Eles vivem em bando. Então ele tem ali... Tem a matriarca. Tem o... É a matriarca. É ela que manda em tudo. Tem o macho que ela escolhe pra ser ali... O que vai cruzar com ela. Então eles têm toda uma organização. E o objetivo deles é todo dia sair ali... Eles vivem lá na África. É... É... Enfrentar os perigos. Então... Em equipe eles conseguem matar cobra. Eles conseguem matar escorpião. Tem até uma frase que a gente utiliza bastante. Em terra de suricato, escorpião é petisco. Então... A gente... Pode vir veneno escorpião. O que a gente traz pra suricato? São os desafios que nós temos. Né? Então... Se uma... Se uma... Uma fêmea do bando... Ela engravidar... Ela é expulsa do bando. Ou quando nasce... Os outros suricatos matam. Porque só a matriarca... Que pode dar a luz. Eles são muito organizados. Então, geralmente... Quando um... Por exemplo... Eu gosto disso pra agência. Vamos supor que tem um suricato aqui. Que ele vai em uma outra toca. Que é o concorrente. E começa a namorar o concorrente lá. Ele é expulso do bando. E tem uns que tentam se redimir. Voltar pro bando. A história do suricato, cara... É muito bacana. Então... É tudo que eu... Que eu queria pra agência. Antes disso... Eu gosto muito do número 7. Já tive vários e-mails com o número 7. Eu queria ter uma agência que se chamaria Agência 7. Até conhecer o nome suricato. E eu quero contar a curiosidade pra vocês. Quando eu trabalhava em uma agência... Que era focada em licitações. Eles tinham uma produtora de vídeo. E um belo dia... A Isabelle, que trabalha na suricato... Trabalhou comigo nessa agência. Você vai lembrar disso. Ela chamava... Tinha um nome que lembrava a órgão público, né? Coisa de saúde. Unidade de pronto atendimento. O nome era UPA. Então ele queria tirar esse nome. Queria um nome criativo pra desvincular com a UPA. E o que que acontece? E eu brinquei e falei assim... Brinquei entre aspas. Eu não jantava com muita esperança de abrir uma agência. E falei... Por que você não coloca suricato? Quase que você entregou a passada. Quase que eu entrego o nome da suricato pro meu ex-patrão. Que eu gosto muito, admiro muito. É um dos responsáveis pela minha carreira. Acreditou em mim. Que é o Carlos. E quase que eu entrego o nome. Mas na época, graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele não gostou do nome. Aí pouco tempo depois... Eu conheci o Léo Rafaelski. Lá na DPC, né? Antes de entrar na... Na verdade. Antes de entrar na Usina 2. Eu trabalhei com o Léo na DPC. E a gente resolveu fundir a suricato, né? A gente conversava pelo Telegram. Trocava ideia ali. A gente criou um grupo. Inclusive, gente... Outra revelação. Pra quem não sabe. Pra quem não sabe, a suricato começou comigo, com o Léo e com o Neto. Que o Neto foi o meu substituto na DPC. E ele ficou um amigo do Léo. Depois o Léo me apresentou ele. E a suricato começou com nós três. E na época, a gente vendia logo a 900 reais. E teria que dividir por três. Aí acabou que o Neto... Você pode contar a sua história aí. O que aconteceu? Por que você não ficou? Foi em 2016. Foi em 2015, né? Sim. Que ia ser o surgimento da suricato. Aí a gente ia fazer... Nós três junto a suricato. Aí eu desvinculei. Fui estudar fora. Não deu muito certo e tal. Voltei de lá. E quando voltei, fui super bem recepcionado. Sou muito grato a vocês por isso. Por terem aberto as portas pra que eu pudesse estar com vocês de novo. E ali eu acabei construindo mais um pedaço da minha carreira, né? Onde eu trabalhei de tudo um pouquinho lá. Até me encaixar ali no social media, ali na criação de conteúdo. Que hoje é sucedido pela Mestre Kelly. Mas aí foi muito bacana. Foi um período muito importante pra mim de recuperação. de reconectar com a vida, né? De reconectar com as pessoas. De voltar pra realidade. Foi um período muito importante. Sou eternamente grato por esse momento. E assim, sou muito feliz também por sempre estar conectado de vocês de alguma forma, né? Nunca... Uma vez suricato, sempre suricato. Sempre suricato. Nunca consegui desvincular de vocês. Então assim, vez ou outra a gente tá ali batendo um papo. Vou lá tomar um café. A gente tá gravando alguma coisa junto. Ô, Neto, faz um áudio aqui pra mim. Ô, Neto, faz um... Sempre a gente tá aí conectado de alguma forma. Eu tô fazendo uma marca. Eu faço uma guim. Dá um feedback nessa marca aí pra mim. E sempre tem alguma coisa que a gente tá conectado. Então assim, foi isso. E aí teve esse período de 2016, 17. Acho que 18 eu voltei. E aí daí pra frente foi só ladeira acima. Muita gente fala daí pra frente foi só ladeira abaixo. É, mas é o contrário. Nesse caso foi só ladeira acima. O cara vai casar esse ano, gente. Vai casar. Inacreditável o futebol clube. Mas é isso, cara. Assim, eu acho muito interessante esse rolê que a gente tem, assim, de passar por várias etapas na vida, né? Por exemplo, quando eu fui estudar fora, eu fui fazer medicina. Não era uma coisa que adaptava muito com o que eu sempre gostei de fazer. Você acha que você foi fazer medicina porque você é a maior profissão? Com certeza não. Com certeza não. Eu não sabia, assim, aprofundadamente qual era a função de um médico na sociedade. Eu sabia pelas experiências que eu já tinha tido com o médico na vida. Mas fui muito incentivado pela família e tal. E comprei, né? A verdade é que eu comprei aquela ideia. Eu falei, pô, não deve ser ruim, né? Você é uma pessoa bem vista, socialmente falando, né? Um status financeiro e tal. Todo aquele rolê. Mas eu não fui com aquele olhar para a medicina que hoje eu acho muito bonito. Tem muita gente que busca a medicina com o olhar, né? De cuidar da família, de ser um médico da família, de cuidar de pessoas. Não foi com esse olhar que eu fui. E esse eu acho que é um dos motivos pelos quais não deu tão certo, né? É claro que seria bom, eu teria uma carreira como médico, mas não foi o que aconteceu. E quando eu comecei a fazer medicina, eu aprendi qual o papel do médico, né? O que as pessoas esperam de um médico. E assim, é muito nobre. É muito bonito, assim, a profissão, a instituição, né? Ou pessoa médica, assim. É uma coisa muito bonita, socialmente falando. E me dei bem com o conteúdo até, aprendi e tudo. Mas realmente aquilo ali eu não seria feliz fazendo, entendeu? Teria ali minha renda, mas eu prefiro ganhar menos para fazer um negócio que eu acho divertido, que eu acho bacana. Por exemplo, a música hoje, que é assim, totalmente uma válvula de escape na minha vida. Tudo, estou muito puto com todas as coisas. Eu entro para dentro do estúdio e parece que eu desligo, assim. E eu nem estou indo ali para fazer uma coisa para mim. E você sempre foi ligado à música, né? Qual música? Desde criança. E é engraçado que a maioria dos criativos que eu conheço, eles são ligados à música. De alguma forma, né? Eu nunca pesquisei sobre isso. Será que tem alguma ligação? Eu acho que a música está muito envolvida com a criatividade, né? Sim. Porque para você pegar um instrumento e tocar uma música, aquela música foi criada por alguém. E para criar, teve a mente pensante por trás daquilo ali. Na verdade, eu acho que a vida é criativa. Em todos os aspectos do que você vai procurar alguma coisa para fazer. Tem gente que fala, pô, eu não sou criativo e tal. Mas se ela parar para analisar bem, todas as pessoas têm um fundo de criatividade. A criatividade também é um exercício, né? Se você praticar e estudar. De fato. Aconteceu um episódio muito engraçado comigo essa semana. Essa semana não, semana passada. Eu fui na psicóloga, né? Sim. E fui fazer um processo de psicoterapia normal e tal. E aí ela me... Estava fazendo um processo de, acho que é hipnoterapia. E ela me propondo algumas sugestões para... Pensa num local seguro. Pensa num lugar. Ela até me deu o exemplo do local seguro dela. Na casa da minha avózinha. Tinha um tapete assim e tal. E eu deitado e tal, com o olho fechado, imaginando tudo aquilo que ela estava sugerindo. E aí ela falou, pensa agora um lugar que te traz segurança. E foi, cara, surreal assim. Eu não pensava em nada. Tipo, eu pensava em algumas coisas, mas nada me dava segurança. No final da história, na mente de um criativo, meu quarto seguro foi um quarto branco, frio, com alguns equipamentos de música. Que legal. E você na sua infância, você era uma criança serelepe? Sim. Porque eu vejo que muitos criativos também são muito bagunceiros. Pra ser sincero, eu sempre fui bagunceiro, mas eu nunca fui arteiro. Eu não fazia arte. Coisas... Pô, minha mãe falava, você não pode fazer isso. Eu não era aquela criança que ia contra. Mas eu sempre fui da bagunça, de fazer zoeira, de brincar, de sacanear na escola, por exemplo. Eu era aquele aluno que atrapalhava os outros alunos a tirar nota boa. Porque eu fazia bagunça, conversava com essa... Mas eu tirava sempre a nota que eu precisava, então... Eu aí. Ah lá, aquele também. Então, assim, muitos criativos são assim, né? São bagunceiros, são... Eu acho que a mente da gente funciona de uma forma diferente, né, cara? Eu era uma criança, cara. Muito bagunceira também. Eu era o... Eu acho que hoje eu sou um bom gestor, né? Um CEO. Porque eu... Na escola, eu comandava bagunça. Eu sempre tinha a galera aqui, ó. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, faz lá. Mas eu mesmo quase não fazia nada. Mas as professoras sabiam que eu que mandava... Articulava que falava tudo. E, cara, eu tenho um episódio... Você falou aí de terapia. Eu tenho um episódio... Eu sempre trabalhei com comunicação, né? Quase a minha vida toda. Mas estar aqui à frente de vocês, falar cara a cara com a câmera, né? Isso pra mim, até um ano, dois anos atrás, era um desafio enorme. E na terapia, eu descobri de onde que vinha esse trauma de falar. De colocar a cara nos stories, de fazer aqui uma gravação na escola, cara. Como eu era uma... Na quarta série, ela tava fazendo a hipnoterapia também comigo. E a gente começou a falar sobre traumas, né? E eu lembrei de um episódio. E quando eu lembrei desse episódio na terapia, eu comecei a chorar demais. E naquela época, na minha infância, eu não percebi que tinha causado esse trauma. Toda vez que eu levantava na quarta série, né? Que eu era muito bagunceiro, eu levantava toda hora. Eu levantava, a professora ensinou a sala toda a cantar uma música. Ô, Magno! Senta, Magno! E eu não sabia que ele tinha me traumatizado. Que doideira. E quando eu me conectei com isso e lembrei disso, cara, eu comecei a chorar copiosamente, cara. Na terapia. E ali, eu acredito que esse aí foi o dia da minha libertação. Você trouxe um novo significado pra aquilo ali. Trouxe um novo significado. Então, quando eu estou aqui à frente, entrevistando você, conversando, quando eu coloco a cara nos stories, isso pra mim é vencer os meus demônios, né? É vencer esse trauma. Então, assim, como diz também a minha terapeuta, falava sempre, somente o imperfeito evolui. Então, você tem que aceitar que você é imperfeito. Você tem que aceitar que você erra, que você pode melhorar, que você muda. Só não muda o que está morto. Então, assim, isso aí é um trauma que eu venci, né? Que é um problema que eu tinha muito em falar no microfone. E graças a Deus, eu venci. Agora, voltando, né? Pra quando você passou lá na Solicata, quando a gente estava comentando, né? A gente acabou mudando de assunto. Eu lembro, como eu penso em você, eu lembro que a gente falava, você é o cara que gosta de... A gente até usa essa expressão na Solicata até hoje. Você é um cara que tira o Solicato da cartola. Antes de você trabalhar na Solicata, eu acho que foi o... Abrir o estágio pra contratar você foi quando a gente estava fazendo uma marca de uma fundação, você lembra? Eu acho que eu lembro. Aí, cara... A gente estava ali, mas o Léo quebrando a cabeça, cara. O que a gente vai fazer pra essa marca e tal? Aí você chegou pra tomar um café. Ô, Linha, vem cá! Você chegou lá, rapaz, e do nada você falou, não pensa nisso aqui, ó. Pá, pá, pá. Aí... Eu acho que eu lembro que vocês... Posta, menino! Vocês estavam fazendo um desenho, tipo, era um círculo pra dentro. Aí eu falei, tal, do significado e tal, se esse círculo fosse pra fora. Aí mudou tudo a ideia. E hoje aí, tá numa fundação, que é de uma cooperativa aqui da cidade, e ela bombou essa marca, foi aprovada de primeira, com muito louvor e salvo de palmas. A gente apresentou pra equipe toda lá, dessa instituição. E, cara, hoje, assim, na minha carreira, eu vejo muito como isso também. Como... Se eu for olhar pro passado, né, lá na escola, que eu comandava as bagunças, hoje eu vejo também. Eu sou um ótimo diretor de arte, um ótimo maestro. Hoje, por exemplo, hoje eu tenho o meu diretor de marcas, né, que é o Wallace, que trabalha comigo. Eu falo descaradamente mesmo que eu não sou um cara bom com execução, de ficar criando proporção, eu sou um cara bom com conceito. Eu consigo... Sabe quando você olha pra aquelas portas antigas, né, da casa e você começa a ver imagens? Eu sou o cara que, quando eu olho, assim, eu começo a ver as coisas. Então, os profissionais que trabalham do meu lado, eles conseguem entender a minha mente. Não, cara, vamos fazer isso, isso e isso. E acaba dando certo. Aí, é muito um trabalho colaborativo. Aí, às vezes, o Wallace inicia um trabalho. Ô, Wallace, manda pra mim aqui. Aí eu vou, mexo, mexo. Aqui, ó. Dessa forma aqui. O trabalho em equipe, cara. É muito massa, né? Isso é muito bom, cara. Eu fico pensando nesses designs. É muito bom o design trabalhar sozinho, eu acho legal. Acaba ficando a cara sempre daquele design. Ele acaba seguindo o estilo. Sim. Mas quando você trabalha em grupo, quando você desenvolve uma marca com um, dois ou três, a gente tem outros... A experiência é totalmente diferente. Nós temos dois profissionais que também trabalham com a gente. É totalmente diferente. Cada um tem um pouco da sua visão. Aí você chama lá os profissionais. Ô, Kelly, vem aqui, opina. O que você acha? Aí, o Heitor. Ô, Isabelle. Aí, mexe. Aí, cada trabalho da Suricato é um trabalho único. Você, por pegar as marcas da Suricato, são todas diferentes umas das outras, entendeu? E eu acho isso aí magnífico. É muito interessante ver que cada um traz uma bagagem do que aprendeu na vida, né? Sim. Tipo, a Kelly trabalhava com outros ramos e tal. O Heitor trabalhava mais na ideia ali do ramo alimentício. Aí, vem outra pessoa ali que já trabalhava no produtos naturais. E aí, todo mundo com aquela bagagem junto não tem como sair coisa ruim. E isso é ser Suricato pra mim, né? A gente usa muito a frase Ubuntu. Eu sou porque todos nós somos. Então, se a gente praticar isso aí, se todo mundo pensar... A vibe na Suricato, cara, é muito boa, né? Quem trabalhou lá sabe. De fato. Sabe? Assim, a única vez que a bagagem ficou meio assim foi na época da pandemia, que a gente foi bem afetado. Ficou um clima de incerteza. Vai ou não vai. Mas, graças a Deus... Eu acho que a pandemia afetou todo mundo de uma forma, né, cara? Psicologicamente, cara. E, tipo assim... Até quem não tinha negócios, né? Até quem não empreendia, o fato de você estar sempre preso em casa... Assim, eu acho que dá uma... Assim, a pessoa fica meio pra baixo, assim. Sei lá, é um rolê estranho, né? A gente não tá acostumado a isso, né? Eu sempre fui um cara, assim, que... Quem me conhece de perto sabe que dificilmente vai me ver abrindo a boca pra reclamar, pra murmurar. Eu sempre fui um cara que... Eu acredito, cara. É isso aqui. E é isso que me guia até hoje. Eu acho que tem uma força maior, superior, que a gente nem precisa falar quem que é, que vai guiando a gente. Dificilmente você vai me ver reclamando ou questionando alguma coisa. Eu apenas vivo confiando que lá na frente tudo vai dar certo. É como você pular de paraquedas e confiar que ele vai abrir. Exatamente. E é isso. Eu acho muito legal essa frase que você falou, né? Da confiança. Sim. Você estar num movimento, mas confiando de que tem uma pessoa por trás ali dando conta de tudo aquilo, né? Coordenando tudo pra que as coisas não saiam do eixo, né? Eu acho muito interessante também, mas eu vejo até um lance aí que eu acho legal de a gente falar da responsabilidade também do homem, né? Pô, a gente sabe que tem todo um rolê aí, tem Deus guardando nós, cuidando pra que tudo dê certo, mas ele deixa também pra nós a responsabilidade de fazer acontecer. Se você tivesse ficado sentado esperando as coisas caírem do céu, jamais teria acontecido. Tudo acontece na nossa vida porque a gente toma uma iniciativa, um movimento, seguindo aquilo ali. E, por exemplo, eu, eu nunca trabalharia com criativo se quando eu fosse criança eu não tivesse envolvido com um joguinho que precisasse de criar uma skin, blá, blá, blá. Então, todo aquele caminho ali, a iniciativa eu vejo com muito bons olhos, assim, a pessoa que tem iniciativa, tem vontade, vai lá e faz. Porque isso eu vejo que traz pra pessoa benefícios, entendeu? Sim. Muitas pessoas são, tipo assim, você vai entender. Tipo, estagnada, mas não é, eu não sei se é estagnada a palavra, mas ela tem medo de fazer e dar errado, aí por isso não faz. Pô, aí essa pessoa tem muita chance de não dar certo porque não deu a cara, a tapa e errou. Entendeu? Você tem, eu acho que a gente tem que se dar a chance de errar pra, se permitir errar pra acertar também lá na frente. Somente o imperfeito evolui. Trazendo essa questão que você falou aí, essa analogia, né, de a gente tem que dar o primeiro passo pra isso acontecer. Eu, trazendo isso pra criatividade, assim, hoje a gente vê muitos designers que são acostumados, né, a, ah, vou baixar ali no Freepik e vender esse trabalho. Sim. Poxa, velho, o cara que tá começando, a gente até entende. Mas se você tá aí há muitos anos, né, trabalhando com, trabalhando com criação e você tá só pegando coisas prontas, eu te desafio hoje a estudar, realmente procurar um profissional. Se eu gosto de marcas, quem que são os grandes nomes do mercado? Estude, comece a se desafiar, dê o primeiro passo. Depois que você der o primeiro passo, que você começar a estudar, a sua mente, ó, puf, ela clareia. E tudo vai acontecendo na sua vida. Eu acho, eu acho até, assim, o que você falou de, talvez a pessoa tá iniciando, isso é muito comum, né, a galera tá começando, às vezes, a pegar alguma coisa pronta, dar uma pequena modificada ali. Muito comum, muito comum. Tem gente que, o Canva hoje é uma grande galeria de coisas prontas que as pessoas usam pra montar. E é um aplicativo vastamente difundido, né. Salva a vida de muitas pessoas, né. Muito, muito, claro. Não desmereço. Mas eu também trago aí um apelo pra quem faz dessa forma, que, pô, tira lá 20, 30 minutos do seu dia, pega aquela logo que você ia apresentar pro cliente lá, que você pegou pronta, pô, tenta redesenhar ela, tenta fazer ela do zero, igual, faz igual, idêntica. Mas tenta você fazer, porque isso vai te dar um conhecimento maior da ferramenta ao ponto de que um dia você vai conseguir fazer um desenho no caderno, pô, gostei desse desenho, agora eu vou colocar isso aqui na tela. Eu acho que é aí que tá o ponto. Pô, não tem como você começar sabendo, fazer um negócio fera de começo. Mas tem como você se adaptar e se moldar pra isso. E sem estudo, sem esforço, sem o pontapé, isso nunca vai acontecer. O criativo, eu acho que ele tem que ser inconformado, né? Sim. A gente nunca, a gente tem que ser inconformado com a estagnação do conhecimento. O que que tá rolando? O que que eu preciso aprender? E o mercado digital é coisa nova todo dia, né? Toda hora, toda hora. Pra quem tava, eu, por exemplo, que tava acostumado a fazer criação de conteúdo em 2018, 2019, se eu sentar pra fazer um conteúdo hoje, acho que eu apanho demais. Vai sair, com certeza, mas com certeza existem muitas técnicas hoje em dia, né? Muita coisa nova que a galera tá... Tipo, a internet, eu acho que colaborou muito pra que essa informação chegasse assim nas pessoas. E agora, pra complicar tudo, chega o tal do metaverso. Pô, que caramba é isso? Cara, eu vou te falar que, sinceramente, eu ainda não sei como isso vai se aplicar na vida real. Sim. E eu tenho muito medo, porque eu tava vendo umas pesquisas que, tipo, depois que você tá ali dentro do óculos, de imersão, o cérebro precisa de mais ou menos uns 15... De 5 a 15 minutos pra entender que aquilo é realidade. Pra você começar a tratar aquilo como real. Não que aquilo seja real, mas que o seu cérebro comece a assimilar aquilo de forma real. Então, você vai... Sabe aqueles testes que a pessoa, tipo, bota um papel aqui, encosta na sua mão, você para de sentir a mão porque você tá vendo a sua mão aqui? Era uma mão de boneco, mas o cara... Você tá encostando na sua mão, você não tá sentindo. Então, eu tenho medo de até onde isso pode chegar. Cara, eu acho muito benéfico, pá, deve acontecer muita coisa maneira depois de que isso instaurar, de fato, né? Por enquanto, a gente tem visto muita coisa em teste, né? Muita coisa começando, nada muito estruturado ainda. Pelo menos eu não vi ainda nada muito, tipo... Pô, isso aqui é um exemplo claro do que vai ser o metaverso, né? Ainda não vi, né? Talvez por falta de procura, enfim. Mas eu tenho até medo de onde isso pode chegar, de como isso pode afetar a vida das pessoas. Sei lá, é muito Black Mirror, sabe? Sim, Black Mirror. Você dá uma bugada, assim. Sei lá. E você, assim, trazendo pra sua área aí, né? Na questão de audiovisual, você já tem... Pode nos dizer como que isso vai afetar o seu trabalho? Como que vai ser? Eu acho que é mais um som de ambientação 3D. Tem diferença? Já existe hoje. Não sei se você... Algumas plataformas já disponibilizam um sistema novo de áudio que se chama Dolby Atmos. É o novo sistema de... É o sistema espacial, né? Antigamente, sei lá, 1900 e bolinha, as pessoas ouviam música em mono. Ou seja, o canal da esquerda do fone e da direita do fone era o mesmo som acontecendo junto. Depois de um tempo, começou a existir o estéreo, que é o canal da esquerda é individual e o canal da direita é individual. Então, você ouve coisas diferentes nos ouvidos. Isso traz um movimento, assim, pra quando você tá ouvindo a música. Hoje, o Dolby Atmos é capaz de colocar até 192 caixas ao seu redor. Que isso! Então, você pode ouvir um som que tá vindo daqui, um som que tá vindo daqui de baixo, um som que tá vindo dali. Alguns fones já reproduzem isso. O AirPods Pro já tem essa função, só que só com o Apple Music. Aí você pega uma música em estéreo, por exemplo, você ouve ela em estéreo. Quando você coloca ela em Dolby Atmos, cara, parece que você... Você tem E no seu celular? Tenho, tenho. Depois eu quero ver. Depois eu vou colocar pra você. Sim. Parece que você entra numa sala, assim, e o som tá mais espacial. Eu falo que o Dolby Atmos é o futuro estéreo, né? Não vai ter mais som estéreo. Vai existir ainda, assim como existe o mono, mas o padrão do mercado vai pra Dolby Atmos. Eu creio que nos próximos 2, 3 anos já vai... E isso vai estar dentro do Metaverse também. Claro, porque ele é o mesmo princípio de imersão, né? Só que com áudio, né? Não tem o visual. Mas é o mesmo princípio de imersão. Eu creio que em pouco tempo o pessoal vai começar a criar conteúdo de vídeo, videoclipes em imersão também, que você pode ver 360. Até já tem, né? Sim. Clipes em 360 e tal. Mas eu creio que o caminho é esse. E também tem os tokens não fundíveis, né? Que a sua música hoje, ela é de propriedade da distribuidora que você escolhe, né? Você tem que distribuir sua música. E ela recebe uma porcentagem disso. Eu creio que o caminho é que os artistas individuais passem a cadastrar as músicas como tokens e vender diretamente para o público, né? Então, não ter esse processo de passar pelo distribuidor até chegar na mão dos clientes. Como que vai evoluindo, né, cara? A gente acompanhou, né? Eu sou da época aí, quando eu tive meu primeiro MP3, 256 megabytes, consegui colocar a música. Nossa. Eu ouvi o Lavigne. É, as músicas da Malhação eu bombava. Da época da fita, que eu rebobinava ali para ouvir. Lado A e lado B. Como que as coisas evoluem, né? Tinha aqui na loja de disco na cidade. Hoje em dia, você não precisa mais, cara. Aqui você tem mais de bilhões de música. Como que a tecnologia vai mudando dia após dia e rápido. Eu estava vendo essas... Alguns dias para trás, eu estava vendo o lançamento do primeiro iPhone. Foi em 2007. Cara, assim, uma mente pensante, assim, fora do comum. Você vê ele, coloca os telefones da concorrência na época. Eram todos aqueles, tipo, Blackberry, que tinham os tecladinhos embaixo. E, tipo, aquilo... Acho que fechou recentemente a Black... Blackberry? Não sei. Acho que fechou. Eu sei que aquele era o smartphone da época. Mas aí, ele até fala no vídeo, assim, não era tão smart assim. E aí, ele traz a proposta de você usar uma caneta para usar uma tela multi-toca. Aí, ele fala assim, não, quem quer uma caneta? Uma caneta, você vai sumir, vai perder. Nós vamos usar o... Como é que ele fala? O mecanismo apontador mais antigo e que todas as pessoas nascem com ele, que é os seus dedos. E aí, ele traz aquela... Aí, pô, a galera... Nossa, cara, que loucura, né? E aí, tipo... E hoje, a gente vê isso, tipo... Cara, 2007 está ali atrás. Não é tão longe, assim. Nós estamos em 2022, não é tanto tempo, assim. E isso era uma revolução, tipo, absurda, assim. E cada dia que vai passando, as evoluções vão sendo mais sutis. Eu acho que elas são mais impactantes, mas a transição é a mais sutil. Tipo, naquela época, você saía de um telefone todo de plástico, cheio de botão, para um telefone que você podia tocar com o seu próprio dedo. Isso era uma coisa revolucionária. Hoje em dia, eu não vejo tanto, assim, novidades revolucionárias. Mas, ao mesmo tempo, a transição de tecnologia tem subido, assim, muito... Muito alta. A diferença das novas tecnologias, as coisas que estão surgindo. O metaverse é um exemplo de uma coisa agora revolucionária. Mas, desde 2007, quando entrou no mercado os telefones de multitouch. Aí, foi 2010, 2011... Não tinha aquela coisa... Pô, nossa, isso aqui é... Fora da caixinha, como foi lá em 2007, sabe? E eu acho que isso em toda a transição de evolução mesmo, né? Do computador para o notebook... E aí, do notebook para o iPad e tudo... A melhor tecnologia sempre é a próxima. Sim. Sempre, né? Sim, muito, 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 muito. Cara, muito bom te receber aqui, né? Um bate-papo informal. Fico feliz de ser convidado. A gente participou de vários assuntos aqui. Criei te agradecer de coração. Você é um cara que está aí comigo. E eu acho que, enquanto a gente tiver dentro, a gente vai ser amigo. É isso aí. Então, muito obrigado por participar. Espero você. A gente, depois, né? Escolher um tempo para a gente falar, né? Pode ser do universo audiovisual aí. E vamos que vamos. Muito obrigado pela participação. Muito obrigado. Se você pudesse dar uma dica aí para quem é da criação, da audiovisual, olho na câmera. Vou falar uma coisa que eu já falei, mas vou trocar as palavras. Faça até descobrir o que você gosta e aproveite o processo. Não se deixa ficar estagnado, assim, pô, talvez você está começando agora. Não sabe se você quer aprender a redigir, se você quer aprender a fazer conteúdo, né? Criar conteúdo, se você quer fazer peças de design. Faz de tudo um pouco, vê o que você gosta e aproveita o processo. Porque tudo isso no universo criativo é muito gostoso de fazer e de aprender. Então, acho que a dica que eu tenho para as pessoas é isso. Faça, não deixe de fazer, não espere as coisas caírem do céu. Faça e aproveite o processo. É isso aí, galera. Queria agradecer a você e a você que esteve com a gente. Muito obrigado. Até o próximo Surcast. Um beijo do nego. É isso aí. Roda linha. Tchau. 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 Tchau.